Música Valorizando o maior meio de locomoção no distrito de Calimane, a bicicleta, pedalando foi como Mano Mané chegou ao mercado central de Calimane, neste segundo dia de campanha eleitoral para a presidência do município. Manuel Daraúch diz que o primeiro dia de campanha foi pacífico e pede para que isso continue assim, para que seja uma verdadeira lição de democracia. Não queremos violência. Houve casos até em que grupos de outros partidos, quando chegassem um ou outro partido com música, eles se juntavam, se abraçavam e dançavam. Nós queremos fazer, destas eleições, uma verdadeira lição de democracia, onde o maior protagonista, o principal protagonista, é o munícipe que tem que votar. Não é a PRM, não é o STAE, não é a CNE, o maior protagonista são os munícipes. Por isso, vamos abrir as alas, vamos proteger os munícipes e vamos fazer uma festa. Questionado sobre a principal mensagem que leva aos eleitores, Manuel Daraúch responde com as seguintes questões e promete dar continuidade ao seu legado. A principal mensagem nossa nesta campanha é muito simples. Querem continuar ou não? Querem continuar a ver que o limano a crescer ou não? Querem continuar a ver transparência na governação ou não? Querem continuar a ver mais vias de acesso nos bairros ou não? Querem continuar a ver novos mercados, novas bibliotecas, novas infraestruturas ou não? A escolha, a decisão está nas mãos dos munícipes. Nós trazemos como mensagem cinco pontos fundamentais. Um é continuidade. Dois é melhoria. Nós já aprendemos, tivemos tempo suficiente para aprender. Reconheço, cometemos alguns erros. Mas hoje, penso que, como vocês sabem, hoje, Manuel Daraújo é o Edil que mais tempo está a dirigir. É o Edil com mais experiência. É o Edil com maior apoio popular, mas também, modéstia à parte, é o Edil com melhor formação acadêmica e de gestão. Não conheço outro. O cabeça de lista do Partido Renamo, em Kelimane, prossegue falando das melhorias que ele terá que fazer nas infraestruturas, sabendo que Kelimane foi construída em pântano. A nossa cidade, vocês vivem aqui, foi construída num pântano. E tem desafios específicos. Construir uma estrada num pântano não é a mesma coisa que construir uma estrada em Alto Moloco ou, então, em Mucuba. A primeira fonte de pedra, a fonte mais próxima de pedra, está em Naceaia. Há quantos quilômetros? Quase 150 quilômetros de Kelimane. Ou, então, em Mopeia. Há quase 150 a 200 quilômetros. Isso encarece os costos. De referir que, Manuel Daraújo é, até hoje, o presidente do município com mais mandatos. Legenda Adriana Zanotto